Olá, pessoal! Boa noite! Está começando mais uma live Crochetando com Você. A live que quer despertar o que há de melhor em você. Isso! E pra começar a nossa live, como sempre, eu começo com uma oração do Pai Nosso. E convido você, que tá aí do outro lado, tá assistindo gravada ou aqui agora ao vivo, pra me acompanhar, é claro, se você quiser me acompanhar nessa oração. Vamos lá, então? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem atendido. Não nos deixes crente tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém. Que bom que vocês estão aí, que vocês estão chegando. E eu já vi que o pessoal do Movimento Cultural Solidário também já tá aqui. Meu convidado também tá aqui. Eu quero me apresentar pra quem ainda não me conhece. Eu sou a Luciana Cortez e faço lives com o objetivo de despertar representatividade, inspiração, nas pessoas que me acompanham e a mim também. E essas lives têm sido maravilhosas, porque tenho conhecido pessoas inspiradoras e suas artes, que vêm despertando em mim e nas pessoas que me acompanham também o que há de melhor em nós, né? E essa live de hoje, ela é mais que especial, porque ela é uma live solidária. Ela tem um propósito muito especial, que é em prol dos artistas aqui de Curitiba e região metropolitana do Paraná, que são apoiados por esse movimento cultural solidário, né? Que vem sendo liderado por várias pessoas, em especial a Débora, né? Isso que faz, que tá contribuindo, tem objetivo essa live de contribuir com os atores, artistas, enfim, em geral, que nesse momento de pandemia, eles estão num momento muito delicado, onde eles, algum, né, eles, todos eles não recebem apoio, auxílio algum, né? Em especial agora da Lei do Aldir Blanc, e passam num momento bem complicado, inclusive com as contas diárias, luz, água, aluguel, enfim. Então, essa live visa ajudar, contribuir, é um pouquinho que a gente pode dar, que é especial o nosso tempo, né? Pra eles. E eu já vou convidar, sem mais delongas, boa noite a todos que estão chegando. Eu vou apresentar o meu convidado de hoje. Eu tô super nervosa, como todos os convidados que eu admiro, que tem a minha admiração desde a minha primeira infância, né? Desde quando eu via ele somente na TV, e poder conversar com ele é, pra mim, um privilégio enorme. Eu me senti tão nervosa também quando fui fazer a live com Aramis Trindade, com Silveira Pereira, com a Pia Manfrone, também fiquei nervosa, mas assim que começou a live, já melhorou tudo, já me descontraí e tudo mais. Antes de apresentar o meu convidado, eu não posso deixar de apresentar pra vocês a palavra de reflexão que eu deixo sempre nos começos da minha live, que hoje está em Romanos 12, capítulo 12, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente. Amém. E fica pra vocês e pra nós refletirmos, não é isso? E o meu convidado de hoje, ele é ator, autor, diretor, e sua primeira novela foi Como Salvar Meu Casamento, em 1979. E de lá pra cá foram mais de 70 trabalhos entre novelas, filmes, seriados, e mais de 40 peças teatrais. Em uma carreira de sucesso, ele nos intrigou, não é? Curuzes, não foi assim a palavra que ele falava? Nos emocionou e nos divertiu. Tudo isso nos trinques, com seus personagens, além de ser um militante das causas sociais. E por isso, ele está aqui hoje, pra participar dessa live conosco. Uma live social, em prol do movimento cultural. Vou lá. O Sérgio Betti, o nosso Paulo Betti, é isso? Vamos lá, enquanto ele entra. Olha! Tudo bem, Luciana? Seja bem-vindo, Paulo! Tá me ouvindo? O que é esse sininho? Então, esse sino, eu coloco como um simbolismo de receber a pessoa bem, como se fosse a campainha da minha casa, que é por mim, e você está aqui sendo recebido muito bem, recebido por mim e por todas as pessoas que participam dessa live. Muito obrigado, Luciana. É um prazer falar com você nesse momento. E quando você falou da palavra solidário, já me despertou alguma vontade de fazer a live. Daí, quando você falou Curitiba, aí então eu fiquei mais afim ainda, né? Porque eu fiz muita coisa em Curitiba, tenho uma relação muito forte com a cidade, com artistas do teatro, com o grande teatro que tem em Curitiba, né? Aquela sala maravilhosa, depois a sala menor, no mesmo prédio, os outros teatros onde me apresentei, né? Em festivais. O grande festival de teatro que Curitiba já tem há quase, sei lá, 25 anos, né? Uns 25 anos já que existe esse festival de teatro. As palavras assim, Mágica, Solidário, Curitiba e tal, eu falei assim, ah, vamos fazer. Eu estou achando muito interessante estar em contato com o seu público. E por que você botou esse título, Crochetando? Então, é porque eu faço crochê, né? A ideia, na verdade, eu sempre fiz crochê e o meu crochê é com propósito, sabe? Eu sempre faço crochê com propósito e eu, a gente começou o crochê há um tempo atrás, né? Que eu sempre conto a minha história e tudo mais, pessoal, que eu sofri um sequestro e nesse sequestro eu fiquei com um problema de depressão e pânico terrível. E nesse momento, eu fazendo crochê na garagem de casa, apareceram algumas pessoas que perguntaram, né? Uma moça perguntou se eu ensinava. E aquele sim foi um start que mudou a minha vida, entende? E eu comecei a ensinar as pessoas e foram aparecendo, aparecendo, até que a gente começou a utilizar espaços públicos, né? Para ensinar gratuitamente. Então, a gente ensinou em CAPS, álcool e drogas, CAPS infantil, unidades de saúde nos espaços da unidade de saúde, igrejas, escolas, associações, enfim. E a gente foi, até que a gente encontrou uma unidade de saúde, né? Um CAPS, álcool e drogas, uma igreja e tudo mais. E tudo isso sem nenhum apoio financeiro ou um aporte financeiro de nenhuma empresa pública ou privada, né? A gente ensinou com muito carinho, com muito amor. E a gente teve que parar agora um pouquinho por conta da pandemia. Mas nossos encontros continuam de forma online. Então, eu fazia crochê e eu sempre gostava de passar propósito. E por isso, crochetando com você. Mas antes de mais nada, Paulo, como sempre, eu gostaria que você se apresentasse para nós como é e quem é o Paulo Bete, a sua visão, Paulo Bete. Já vou, já falarei sobre isso. Mas queria dizer para você que a outra palavra que... A outra coisa que fez com que eu quisesse fazer essa live foi o fato de você fazer tricô. Eu acho incrível. Esse que está atrás, essa colcha que está atrás, não é? Você que fez? Claro. Então, essa aqui foram várias Lucianas. Essa colcha foi feita por várias mãos das Lucianas e Marias porque ela foi um painel para o Dia Mundial do Crochê que aconteceu em Curitiba. Certo. Né? A gente fez um evento para 400 pessoas. No fim, a gente teve que abrir muito mais vagas porque lotou. A gente nem esperava. Foi num dia de semana. Enfim, aqui numa praça aqui em Curitiba, né? Nós tivemos o privilégio... Ainda recebemos o prefeito de Curitiba. Tivemos acompanhamento... O Greca. O Greca. Isso, Rafael Greca. Eu conheço o Greca. Conheço a esposa do Greca. Teve um momento que eu estive muitas vezes em Curitiba e fui sempre muito bem recebido pelos dois. Na época, eu fiz um filme em Curitiba com o Anthony Quinn, aquele grande ator, duas vezes, prêmio Oscar do cinema, Anthony Quinn. Você está me ouvindo? Deu uma falhadinha, mas voltei e mais não voltou. É, eu vi que deu uma falhadinha. Então, eu tenho uma ligação com Curitiba por causa da ligação ancestral que existe entre Curitiba e Sorocaba, que é a minha cidade. Porque Curitiba estava na rota das tropas de burros que vinham do Rio Grande do Sul, passam por Curitiba. Curitiba tinha até uma praça muito bonita onde tem o lugar onde os burros bebiam água. Eles paravam em Curitiba, era uma pausa da tropa, e depois de lá eles seguiam para Sorocaba, onde tinha a Feira dos Burros. Era a grande Feira dos Burros. Isso aconteceu, Luciana, durante uns 250 anos, muitos anos. E Sorocaba, naquela época, era o lugar da feira, da festa final, da Feira dos Burros. Então, certamente, se nós vivêssemos naquela época, nós nos encontraríamos nessa feira. Você, com esse crochê maravilhoso que está aí atrás. Eu tenho parentes que fazem crochê. Eu tenho admiração muito grande por quem faz crochê. E depois eu quero contar uma historinha do crochê com a arte de representar, do teatro. Mas depois você me cobra, eu vou querer contar essa historinha. Mas eu estou adorando fazer as lives, porque eu estou achando que... Eu não faço todas as lives, porque não dá. Agora eu gostaria, daqui a pouco, de ver o Jornal Nacional. Eu estou na minha casa, meu filho, eu tenho que ter alguns horários para encontrar com ele e falar sobre as coisas, minhas filhas. Mas algumas lives eu estou fazendo. Viu? Eurico Cardoso Rubim. Como a pessoa é má, não é? Você acha que eu preciso fazer a live para divulgar a minha novela? Preciso também. Eu acho ótimo divulgar a minha novela. E eu queria aproveitar a seguinte divulgação também aqui. Entrem no meu Instagram, porque de vez em quando eu publico alguma matéria de jornal, de vez em quando eu publico alguma informação. E eu acho que nós estamos num momento, Luciana, que a gente precisa trabalhar muito. Isso que nós estamos fazendo é o que nós podemos fazer nesse momento para manter esse grupo, que é esse crochê de pessoas, como se fosse uma grande colcha de crochê que você está comandando na internet, com os elementos que nós temos hoje, que são uma forma de respiração por aparelhos, que nós estamos respirando por aparelhos. E, nesse momento, nós estamos respirando por esse aparelho aqui. E isso que nós estamos fazendo é teatro. É um tipo de teatro que se chama teatro do oprimido, que o Augusto Boal, quem não souber quem é, por favor, dá uma olhada, um dos maiores teóricos do teatro brasileiro, conhecido mundialmente, internacionalmente. O Boal pregava esse tipo de teatro. Teatro jornal. Então, o meu Instagram é um pouco isso. Boto uma notícia de jornal que talvez fosse passar um pouco desapercebida. Por exemplo, o mês passado morreu um alto funcionário do Palácio do Planalto, que trabalhava direto com o senhor presidente da República. Direto com o presidente da República. Morreu um senhor que trabalhava no Palácio. E eles ficaram quietos. Ficaram quietos, não contaram para ninguém. Aí a notícia saiu pequenininha no jornal, eu pego e boto lá no teatro jornal. Por quê? Eu estou numa militância sem parar, Luciana. Eu estou militando. Eu sinto que eu tenho que me defender e ajudar a defender as coisas que eu acredito. E agora as coisas que eu acredito nesse momento são relativas à vida da gente. Nós não podemos morrer e nem acostumar com o fato de 2008, não sei se passou aqui agora, 2.600 e poucas pessoas morreram hoje. E a gente estava... Os cientistas... Eu não sou cientista, mas eu ouço cientistas. Eu sei que os caras estudaram para fazer aquilo e que eles têm a capacidade de dizer... Eles estavam dizendo... Há dois meses atrás, eles estavam dizendo fique em casa, tente ficar em casa, não vão para a rua, porque vai morrer muita gente. Vai ser o pior mês. Março, abril. Ah, foi todo mundo, não é? Ah, tudo bem, não é? O presidente mandou, vamos sair, andar de moto, não sei o que negócio, que anda na água, uma coisa mais cafona. Jet ski. Você quer saber? Apresenta para mim uma pessoa que anda de jet ski, eu já passo a olhar ela e falar assim, hum, fui com a cara dessas pessoas. Quer coisa mais estúpida que jet ski? Desculpe, eu estou brincando. Mas, enfim, mas você me fez uma pergunta, não é? Sim. Então, eu sou... Mas está ótimo. É, eu adoro ficar falando, se você deixar. Ah, deixa eu contar a historinha da coxa antes que eu me esqueça. Todo mundo chega para mim, Luciano, artistas jovens, não é? Eu sou aberto para isso, você sabe disso. Ó, as pessoas me mandam livros, eu mostro nas lives, eu publico, as pessoas me mandam livros, eu falo no meu Instagram, eu pego uma poesia da menina, minha amiga Mariana Rossi, líquida, eu pego e declamo, quem quiser dá uma olhada, está lá no Instagram, estou declamando. Então, eu estou aberto, vamos dizer, para esse... esse é o seu livro? Não, esse livro é de uma pessoa muito especial que está aqui também, na verdade, foi publicado por uma Lenir, né, por uma Lenir, mas só que é de um... tem a participação de um seguidor aqui da nossa página que é maravilhoso, no qual ele fez, ele faz poemas, poesias, minimalistas, não sei se você já viu falar, Camolê, esse aqui, ó. Ah, que lindo, olha. Então, assim, todos os dias, né, quando ele está aqui, eu já leio alguma coisa, eu gosto de ler, interagir com as pessoas, né, e esse aqui ele me enviou e ele fez um poema desta live nossa e esse poema, ele pediu para que um colega dele musicalizasse, olha aí a Roseli, a esposa dele, o nome dele é Lúcio Varanda e ele fez uma música da nossa live, não é isso? Ele tem um poema e esse poema, ele musicalizou e a gente coloca aqui nas nossas lives livres para receber as pessoas a música dele, que é maravilhosa. Ah, vou querer ouvir. Vai passar agora. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu querido amigo, companheiro lá de Sorocaba, Eduardo Floresta, médico, ator, ativista, idealista, grande pessoa, muito, sempre que eu vejo qualquer manifestação do Eduardo Floresta, eu vibro com muito carinho e com muita confiança. Parabéns, Eduardo. Então, e aí, esse livro do Lúcio, ele é muito bacana e eu gosto de ter aqui que, você já viu falar sobre as poesias Camolé? Camolé, que é, de onde que é isso? É da África? De algum lugar africano? É porque eu não sei. Ô, Lúcio, você que está aí assistindo, coloca para nós, Lúcio. Aí, a Roseli está falando que você vai amar a música, né, a música, e é linda mesmo a música, eu... Você vai tocar aí? Não sei também. Você sabe? Depois eu coloco para você ver, deixa eu... Enquanto você vai... Você quer falar mais alguma coisa, enquanto eu vou colocar, ó. Vai. Vou pegar a música aqui e eu vou colocar para vocês ouvirem que é muito linda a música que a Roseli... E eu fiquei emocionada. Eu convido as pessoas em algum determinado dia da semana, eu convido as pessoas para entrar ao vivo aqui e eu conheço elas ao vivo, ali na hora, junto com todo mundo. E aí, ele entrou, porque a arte dele é a poesia, e ele me surpreendeu, junto com a esposa dele, me surpreenderam com a poesia da nossa live, né? E isso, para mim, foi emocionante. Vamos deixar... Eu posso contar a minha história enquanto isso se prepara? Pode, pode. Ótimo, melhor ainda. O que eu estava dizendo era assim, todo mundo, assim, jovens atores, pessoas, perguntam para mim quando eu vou fazer cursos, eu faço cursos online, enfim, eu estou fazendo milhares de coisas, porque, como eu não estou praticamente podendo sair de casa, fico inventando sarna para me coçar, obviamente, mas tenho feito muitas lives, lives não, cursos e tal. E todo mundo pergunta assim, as pessoas querem saber, qual é o pulo do gato? Qual é o caminho das pedras? Aí eu falo assim, não tem, não tem caminho das pedras, não tem pulo do gato, não tem. Agora, tem algumas coisas que são essenciais. ler. Eu sempre incentivo para que se leiam os clássicos, leia os grandes livros, é só falar assim, quais são os dez livros mais importantes que foram escritos? Pá, 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 dez. Se você tiver com um projeto, fala assim, eu vou ler esses dez, sei lá, quais são os livros, os cinco livros mais importantes da literatura brasileira? Tem um cânone, tem um, só você, um professor já te diz, eu posso dizer. Outra coisa, tomar notas. É muito importante tomar nota, porque se você escreve, você guarda aquilo que você, aquela informação que você recebeu, você se registra. Depois, quando você precisar, você vai ter ela disponível para você. O que que era mesmo? Ah, está aqui, pá, Eduardo Galeano, ah, está aqui, pá, as anotações que você vai fazendo. Então, tem pulo do gato, sim. O pulo do gato é ler, é muito difícil, por exemplo, alguém ser ator ou um artista, se ele não tiver leitura, porque fica limitado o universo, a possibilidade de desenvolver pensamentos e emoções mas se sofisticar a compreensão, os grandes romances, quando você lê um grande romance, é como se você tivesse vivido uma nova vida. Então, você acrescenta a sua vida sem que você precise morrer para isso, você não precisa morrer para saber como que é morrer, é só ler o livro do Tolstói, né? Ivan, Desino, você ver como que é a questão de uma pessoa aí caminhando para morrer, né? Então, você vai ter aquilo como seu elemento, como se você tivesse vivido, então, quem lê vive muito mais vidas do que quem não lê. Minha mãe não sabia ler. Ela tinha um universo maravilhoso, contava histórias faladas, tal, mas também é maravilhoso esse universo oral, não é? Não estou falando e nem menosprezando ninguém, não. Estou só falando assim, a partir de um momento, se você tem uma formação escolar, é melhor, o que nós almejamos é que todo mundo tenha uma boa formação. Bom, então, como falei, é tomar notas e ler. Aí as pessoas falam assim, você decorou aquela peça inteira, como que você fez para decorar aquela peça inteira, como é que você não esquece o texto aí e que entra o crochê. Aí eu dou a explicação do crochê. Eu falo assim, se você quiser decorar um poema, uma poesia, sei lá, de dez páginas, um poema grande, dez páginas, você vai começar com a primeira frase, você vai decorá-la, depois você vai decorar a segunda frase, depois você vai falar em voz alta a primeira e a segunda, depois você vai decorar a terceira, você vai falar a primeira, a segunda, a terceira, a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, a sexta, a sexta, a sexta, é que nem o crochê, é você fazer pontinho por pontinho, mas daqui a pouco, quando você mostra tudo colorido, tudo junto, como está aí emoldurando você essa maravilha desse tapete, dessa obra de arte, dessa coisa linda que está atrás aí, que você botou aí, então, você, as pessoas se deslumbram, ai, ó, nossa, calma, mas como é que foi feito? Ponto por ponto, nada vem de graça, nada é dado assim, na moleza, é como a nossa profissão, os atores, sim, eu divulgo o meu trabalho, porque eu tenho que atrair o público, eu tenho que estar próximo do público, eu estou muito menos divulgando aqui com você minha novela, eu estou divulgando mais o nosso trabalho, então, eu queria falar do meu filme, se você me permitir, mas é claro, eu queria, eu inclusive tenho perguntas sobre o filme, então vamos lá, vamos lá, eu quero falar para você como é que foi, calma aí, eu fiz algumas perguntas que eu sei, eu sempre faço para ter, porque às vezes a gente sabe que não vai, o caminho vai para outro lugar e tudo mais, né? Então, eu queria até falar para você como é que foi produzir e atuar no filme A Fera na Selva com a sua ex-esposa e teve a participação da sua filha também, não foi? Foi, foi um, cada vez, cada vez que eu penso nesse projeto, A Fera na Selva, eu fico mais, vamos dizer assim, eu fico com mais moral, entendeu? Eu fico falando, puxa vida, que projeto bonito que foi A Fera na Selva, né? Que projeto bem feito, bem cuidado, que história interessante, o fato de fazer em Sorocaba também foi muito bacana, foi muito especial, a cidade contribuiu de uma forma muito boa, Sorocaba tem uma arquitetura, ainda tem resquícios de alguma arquitetura mais antiga, muito bonita, pena que não foi tudo como deveria ter sido preservado, nós no Brasil, Sorocaba também pecou muito no sentido da preservação, mas ainda tem alguma coisa muito bonita lá, então o filme mostra isso, a história é muito boa, a Eliane, está fabulosa no filme, a verdade que ela impõe no filme, aquela mulher que fica junto com o cara, o cara não merece, ele é bitolado, ele é muito atormentado, ele tem um problema, evidentemente, ele não consegue viver o momento presente, ele não sabe viver o aqui, agora, ele sempre está querendo estar em, ele tem medo de alguma coisa que vai vir do futuro e que vai assombrá-lo, você vê, parece que ele está pensando na pandemia, parece que ele está achando que vai vir uma pandemia por aí, então, eu gosto muito desse projeto, o diretor, junto comigo e a Eliane, nós três dirigimos juntos, nós fizemos o filme juntos, entendeu? Sem a imposição do diretor, não sei o quê, nós três, Eliane, eu e Lauro, éramos os diretores do filme, então, foi muito bom. E como é que nasceu a ideia desse filme? Foi com a peça de teatro, quem deu a ideia inicial foi a Eliane, um dia, nós éramos casados, um dia a Eliane me mostrou quando eu acordei um livro, era um livro curto, pequeno, de uma novela do Henry James, um autor inglês-americano, que Henry James depois, nós adaptamos, Luiz Arthur Nunes adaptou e dirigiu, Eliane e eu fizemos no teatro, um teatro bem pequenininho, aqui no Rio, ali em Ipanema, o Teatro Cândido Mendes, e aí fizemos a peça, A Fera na Selva. Aí começamos a sonhar que essa peça um dia poderia virar um filme, não é? E depois de 30 anos, eu consegui, como produtor, aí eu quero contar a prosa, como você disse, eu quero contar a prosa, eu consegui produzir esse evento que é um longa-metragem chamado A Fera na Selva, que está no Now, está na plataforma Now, isso sim eu quero muito divulgar, é no Now, não deve custar caro para ver, já deve estar no preço mais baixo, começa com 12 reais, depois vai caindo o preço do... Está menos ainda? Então olha, pessoal, recomendo aí, fica aí, com certeza eu vou assistir, já estou super curiosa, porque a atriz Eliane Jardine, que ele está falando, o pessoal é espetacular, ela é maravilhosa também, assim como o Paulo, ela é maravilhosa, uma atriz completa. Vocês estão gostando do meu carrinho de rolimã? É seu? Que bacana! Eu fiz para o meu filho, claro, aqui é o meu lugar de transmissão, aqui é a quarta do meu filho, e eu fiz, eu tenho diversos brinquedos que eu fui colocando aqui em volta de mim, né? Ah, esse eu amo! Nossa, muito antigo! Que faz parte da minha autobiografia autorizada, que é a minha peça, né? Então, fala um pouquinho para nós da sua peça. Então, a live, essa nossa live, é um pouco a minha peça, né? Eu estou mergulhado num processo autobiográfico já há muitos e muitos anos que eu tenho, essa coisa de ficar anotando, observando, escrevendo sobre a minha família. Eu faço um culto, assim como você rezou antes de começar, você rezou uma ave maria, a minha religiosidade, ela vem por assim, na minha infância, tinha uma igreja dedicada a um preto e velho, uma igreja bonita, grande, eu ia na roça, meu avô trabalhava para um fazendeiro negro, meu avô era um imigrante italiano, que, quando eu tinha uns 10 anos de idade, nessa fase da vida dele, ele trabalhava a meia, a meia é quando você dá a terra, o dono da terra dá a terra, a pessoa planta, colhe e divide meio a meio com o patrão, o dono da terra. Só que, no meu caso, a situação era muito incomum, muito rara, muito especial, porque o dono da terra era um senhor negro. Então, o italiano estava como numa posição, a gente estava na casa grande e na senzala, nós estávamos na senzala e na casa grande estava um senhor negro, e era o senhor, aquele escampulinho, o nome dele, ele tinha um carro muito bonito, a casa era linda, a gente estava na casa da senzala, então, a gente sempre admira a casa grande. E aí, eu tive uma percepção, Luciana, no mínimo, curiosa sobre a questão da racialidade, entendeu? Por quê? Eu fui criado num bairro negro, 95% da população do bairro onde eu morava, chamava Vila Leão, lá em Sorocaba, onde, durante 25 anos, 20 anos, mais ou menos, funcionou uma instituição chamada Quilombinho na minha casa. Então, eu gosto desse lance de solidariedade, de criar esses laços, essas coisas que você faz no crochê e toda essa organização que nós somos, esse grupo que está aqui reunido agora, nós somos uma coxa de crochê. Cada um de nós é esse pontinho. Então, vou deixar você falar um pouquinho, não é, querida? Querida! Querida! Vai entrar essa novela de novo, você viu? Você viu? Estou feliz, super feliz. Vai entrar o Adoro fazer o Théo Pereira, toda hora eu faço assim, acho que eu fui possuído pelo personagem, querida! Como que é? Curuzes? Curuzes! Sabe? Então, antes, pessoal, de começar, eu quero falar que essa live é social em prol do movimento cultural solidário. Tem vaquinha, pessoal, é que eu não sei ainda, também estou aprendendo, Paulo, com essas mídias sociais, eu não sei fixar, alguém sabe fixar aqui na live as mídias sociais do pessoal, quem está aí do movimento cultural, coloca para mim, por favor, eu não sei como faz para fixar, eu não consegui aprender e não entendi, para mim, estava tão fácil que era só clicar em cima e eu conseguia, mas eu cliquei em cima na hora que chegou e não deu muito certo. Alguém vai botar, alguém vai botar para a gente aí. Isso, coloca para mim informações mais sobre a vaquinha. é aceito, pessoal, doações de várias formas de doação, tanto de alimentos, produtos de higiene pessoal, você pode fazer doação através da vaquinha, que a Débora vai colocar aí, através do direct também da Débora, coloca aí para nós ou do próprio movimento social que está aí, do movimento cultural solidário, que eles vão entrar aí colocando para vocês. Antes de continuar, Paulo, eu gosto muito de agradecer as pessoas que elogiam a gente. Eu estou vendo aqui que a Karen Oliveira diz que é minha fã e sua fã. Então, eu tenho que agradecer. Um beijo para vocês. Não é isso? As pessoas que elogiam a gente que são fãs da gente merecem o nosso tempo. A gente, às vezes, só fica preocupada com quem está metendo pau na gente. Você viu? A única babaca que eu falei o nome foi um cara que falou bobagem. Então, vamos falar da Lúcia Lúcia Regina Camargo, Nuz Andrada, Reis Fernando, Nuz Andrada, Lúcia Regina Camargo, falou que eu sou mestre, olha, alguma coisa. Eduardo Floresta, eu já falei. Cultural Solidário, CWB, se inscreva no canal Movimento Alá. Vamos deixar um pouquinho isso aí, para as pessoas poderem copiar, para se inscrever no canal, para fazer esse grupo aqui ficar bem forte. Vamos botar essa live para bombar, disse Arte e Vida, da Ateliê. Isso, agora eu acho que você... Olha aqui, fixar comentários. Ah, eu acho que eu consegui, não sei. Consegui, pessoal? Alguém escreveu aqui. Mas é isso, Paulo, já fica uma dica para você, é que aqui para mim os comentários às vezes estravam, mas fica uma dica para você. Quando entrarem na sua live, você tem que dar destaque para o que importa, que é as pessoas que te elogiam, as pessoas que te agradecem, que te seguem, é elas que merecem o seu tempo. As pessoas... Sim, mas é que eu tenho essa mania que eu, assim, essas pessoas, elas têm um veneno que me atinge. Eu penso, eu preciso aprender com você. Eu fiquei o tempo todo falando, será que eu respondo, será que eu não respondo? Daí, depois eu respondi, o cara botou um vômito, aquela coisinha do vômito, e disse que eu estava aqui porque eu queria divulgar a minha novela. Qual é o problema se fosse isso? Seria uma das coisas a divulgar. Eu não tenho só a minha novela para divulgar, eu tenho, prioritariamente, a minha ideia é divulgar a minha peça, porque eu estou vivenciando esse momento autobiográfico, eu faço a peça, então eu acabei transferindo a peça para as lives, para essa live, é um pouco a minha peça. Entendeu? Eu já contei aqui a história do meu avô, que trabalhava com o seu campulinho, fazendeiro negro, estava contando sobre a minha infância lá na Vila Leão, mostrei o carrinho de rolimã, mostrei o peão, isso tudo um pouco a minha peça, não vou parar agora aqui, pegar o carrinho ali e sair, posso também fazer, dar uma volta aqui com isso, mostrando para vocês. Depois, Paulo, também, eu quero falar um pouquinho mais, você me mandou, até a gente estava conversando, até conversei um pouquinho com o Paulo, antes da live aqui, eu conversei com ele, mandei um zap para ele, que eu estava super nervosa, nesse momento. Mas eu quero falar muito sobre aquele aplicativo, aquele link que você me enviou lá pelo WhatsApp, a gente vai falar sobre, calma aí, calma aí. A peça da Juliana? O teatro, isso. Teatro Petra Gold. Isso. Quero falar um pouquinho sobre isso. Ontem estreou a peça dirigida pela Juliana, minha filha Juliana Bete, com duas atrizes maravilhosas, a Jordana e... Agora esqueci o nome da menina, que é maravilhosa. Eles estão no Teatro Petra Gold. Mas aí, eu acho que vocês podiam me seguir no Instagram e lá eu dou a... sempre eu vou pondo essas informações. A peça chama-se Sexo, Champanhe, Tchau. É muito divertido, é muito divertido. As meninas estão excepcionais. A iluminação do Aurélio de Simone é maravilhosa, a figurina é maravilhosa, a trilha é só da maravilhosa. Olha, é encantadora essa peça aí. Tem quarta-feira que vem e também tem na outra quarta. Então, lá no meu site, no meu Instagram, vocês acompanham que eu vou divulgar de novo. Daí, se vocês quiserem ver, vocês... É de graça e aí tem um link que você tem que pedir o ingresso, enfim. Mas é de graça, tá bom? Ah, que ótimo. Eu vou transferir esse link para as Lucianas e Marias, para os nossos grupos, para que todas possam assistir também, que nesse momento em casa é ótimo. Eu achei espetacular essa ideia. Mas já antes, quero agradecer também o Lugar Amigurumi. Eu acho que é alguma coisa assim. O Valdecir Aber, que está aqui elogiando a gente, dizendo que é nosso fã. Entendeu? A todas as pessoas que estão aqui transmitindo e despertando em nós o que há de melhor de dentro da... Né? De dentro e para fora, que é isso que a gente quer. Ó, MG, MG, MCG Torres. Eu faço crochê desde menina também. Aprendi com a minha avó. Que lindo! Olha só que coisa bonita, né? Ela tem aprendido. É tão simples, né? Mas é complicado isso, né? Não é tão simples assim, né? Eu tenho um sobrinho que é muito bom no crochê. Meu nome é Cristina. Lugar de amigurumi. Lugar de amigurumi. É isso. Meu nome é Cristina. Prazer, Cristina. Cristina. Estamos juntos. Vamos ver mais. A Stephanie está perguntando para você. Fala de nome como pega o ingresso. Ó, entra no meu Instagram e aí na quarta-feira você pega o ingresso porque... Ou então já você vê lá sexo, champanhe e chau, você já faz a reserva do seu ingresso. É por... Você tem que entrar no site do Teatro Petra Gold, pegar a peça e fazer de conta que você vai comprar aquele ingresso e eles vão mandar para você o link para você assistir a peça online na quarta-feira. Aí, quarta-feira, sei lá, 15 para 5, para a peça que começa 5, você liga, pode botar na televisão, pode botar no computador, pode ser no celular, você assiste a peça ao vivo. Ela é transmitida do teatro com três câmeras. Eles representam no teatro para uma, duas pessoas que estão ali na plateia, mas é transmitido. Então, 250 pessoas viram ontem a estreia. Então, é a forma que o teatro encontrou de respirar por aparelhos. Olha, manda beijos para Sorocaba, sou uma atriz começando a vida aqui da sua cidade também. Estefani Leão, olha, Leão, Estefani, onde será que Estefani está? Será que ela está em Sorocaba? Onde ela está dizendo que ela está? Será que está em Curitiba? Coloca aqui para a gente, Estefani. Está legal. Ponto capricho. Ponto capricho deve ser um pessoal que trabalha com crochê, não é? Pergunta. Mary Crochê, Artes Mary Crochê, Paula e Luciana, vocês são pessoas queridas. Que sorte nossa, hein? Amanda Bernardes falou alguma coisa aí. Será que a Amanda Bernardes entrou? Amanda também adora crochê. Sara Otero, Paula é muito simpática. Puxa, que boa. E a Sara Otero é minha, muito simpática. Qual estúdio era gravada na novela Próxima Vítima e Mulheres de Areia? Na Próxima Vítima e Mulheres de Areia, já Mulheres e Próxima Vítima. Não era aqui no Jardim Botânico, não era no Projac, não. Era no Jardim Botânico. Eu sou gaúcha, alguém falou que é gaúcha. Eu quero assistir, amo teatro. Adoro você, Paulo. Meu nome é Lísia. Obrigado, Lísia. Desculpe, estou fazendo um ó. Estou em Sorocaba. Estefani Leão. Estéfani, então vou te dar o conselho em Sorocaba para você fazer, para você conhecer. Se você não conhece, você vai conhecer a igreja do João de Camargo no Campolim. Campolim é o lugar, esse lugar que eu falei que meu avô trabalhava na roça do Fazendeiro Negro, hoje é o lugar mais chique da cidade. Com o tempo, as filhas dele, desse senhor, depois que ele faleceu, naturalmente, foram vendendo algumas partes e os terrenos e ali formou-se o lugar mais chique de Sorocaba, que chama-se Campolim. Ali, antes de entrar no Campolim, do lado esquerdo, você vai ver aquela igreja, chama-se Capela do Bom Jesus, do Bom Fim da Água Vermelha. Olha que lindo! Bom Jesus, do Bom Fim da Água Vermelha. Porque ali atrás da capela passa um riozinho, um riacho. esse riachinho é que é o riacho das Águas Vermelhas. Depois você vai aprender lá como que aconteceu essa história do riacho da Água Vermelha. Stefani, eu estou falando com você, hein? Estou em Sorocaba, Stefani Leão, sim. Então, eu estou falando com você. Vai na igreja, depois você entra lá no meu Instagram e me informa o que você achou. é uma loucura de bonita, porque conta a história do nascimento de uma religião, aquela igreja, porque é a história desse homem mítico, o João de Camargo, que foi um líder religioso, um líder carismático. Depois da escravidão, no momento que acabou a escravidão, ele ficou meio sem saber para onde ir, porque ele era um cara de dentro, ele era um escravo de dentro, como se chama? escravo de dentro que cuidava da casa, que fazia comida. Então, a vida estava... Ele era um escravo, mas quando aconteceu a abolição, para ele, ficou mais difícil, porque ele não tinha para onde ir, acabou ficando... De repente, ele tem uma iluminação religiosa e cria toda uma religião baseada na água, na pedra e na verdade. Eu estou falando... Ah, ela conhece. Sou de Sorocaba também, olha, eu conheço essa igreja. Bel Moreno, conhece? Sou de Sorocaba também, olha, o pessoal de Sorocaba está aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para o pessoal de Sorocaba. A gente bota Curitiba no bolso, porque Curitiba era pouso de tropas e nós éramos a capital, nós éramos mais importantes que Curitiba. Cada um com sua importância. Eu sou intriguento, eu sou intriguento, eu gosto de fazer entrega também, que adianta. Olha aí, pessoal, dicas aí. Wagner Gomes, eu amo crochê. Acha você, me acha inteligente, que bom, é a coisa que eu mais gosto, mas eu quero mesmo ser bonito, que adianta. Eu sou de Sorocaba, sou a vizinha da Vila Leão, que lindo. Vila Leão está comigo e não abre. Me segue, por favor, vou seguir. A Vila Leão é esse bairro onde eu fui criado, que na época que eu era menino, isso muito tempo atrás. Guarda e C, festival de cinema, e Portugal, olha Portugal, adoro Portugal. Tião, Paulo, muito obrigado. Ai, Paulo, solidário. Olha, cultural solidário, mas vamos continuar. A nossa entrevista, temos mais 14 minutos, vamos aproveitá-lo um pouquinho. Cafundó, assalto de pirapora. Ah, oi tudo, Bel Moreno, que linda. Sabe para o que eu estava falando? Essa história do Preto Velho, que é o João de Camargo, o grande mito carismático. Eu fiz um filme, eu fiz um filme, e a história se passa toda em Sorocaba. Sabe onde eu filmei? Em Curitiba, em Ponta Grossa, em Paranaguá, na Lapa. Então, todos os cenários que representam Sorocaba no filme foram feitos no Paraná. Então, a minha ligação com o Paraná é muito grande. Fala, querida. Olha, eu estou lendo os comentários com você também. Entrei na sua onda, mas antes, você queria ouvir a música, lembra? Eu vou colocar a música. Olha. 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 Hoje os versos do poeta vão em música para mirando que vai crochetando arte pelo Brasil de norte a sul. Entrevistas variadas, conhecimento, encanto e magia. Assim as lágrimas vão enriquecendo nossos dias. Viu? E aí vai, que lindo, que lindo. Depois eu vou te mandar lá. Eu vou te mandar. Que honra, que honra para nós, para a nossa live. Que coisa honrosa ter uma música para nos apresentar. que bom. Olha, eu quero, depois me mostra que eu quero ouvir com mais carinho ainda, porque na hora me deu um negócio aqui, perdi o inicinho da canção. Quer botar de novo? Posso colocar, mas eu vou te mandar com o WhatsApp também. Depois eu te mando. Mas vamos ouvir de novo, porque agora está todo mundo doido para ouvir, ou então vai te dar trabalho tecnológico aí. Não, está aqui, vou colocar mais uma vez. Para. Espera aí. Hoje os versos do poeta vão em música para Mirando que vai crochetando arte pelo Brasil de norte a sul. Entrevistas variadas, conhecimento, encanto e magia. Assim as lives da Luciana vão enriquecendo o nosso dia. Que moral, hein, Luciana? Que lindo! As lives da Luciana vão enriquecendo o nosso dia. Que lindo, parabéns. Muito obrigado também. Parabéns. Mas o que nós vamos falar agora? Eu falo assim, fiquei emocionada quando recebi ele leu, ele declamou aqui o poema e fiquei emocionada. E aí eu acho que não satisfeito ele foi e transformou em música e fechou totalmente nossa, com chave de ouro a música dele, né? Que foi gravada pelo William e eu não lembro o nome e o sobrenome agora, mas é maravilhosa essa música, sabe? Outro dia eu vou colocar ela no meu story certinho. Ainda estou aprendendo um pouquinho sobre isso, mas é maravilhosa, né? Obrigada quem disse que eu sou princesa! Obrigada! Você é, mas você é mesmo! Passou rapidinho e não consegui ver! A princesa do crochê! Como é isso? Mas eu queria... Para quem gosta, não é? Gostei muito e eu queria... Eu queria que você falasse, desse uma palhinha para nós aí do Timóteo, que foi uma das primeiras novelas que eu assisti, novelas que eu assisti. Olha, aconteceram tantas coisas durante o percurso dessa novela. Minha irmã, que eu acho que deve estar assistindo aí, lembra. Estragou a televisão, nós tínhamos que ir atrás dos vizinhos para assistir Tieta, não perdia um capítulo. Faz o Timóteo para nós aí, um pedacinho. É, Lisa, eu vou para São Paulo. Vê se... São Paulo, eu tenho um problema de estrombos. Como é que foi gravar essa novela? Foi muito divertida, com certeza. Foi um momento muito intenso, porque as novelas, como elas são sempre muito longas, o período de gravação são oito meses, às vezes, dez meses, um ano, e foi tudo junto com a campanha política de 89, onde eu estava absolutamente envolvido a favor do Lula, do Partido dos Trabalhadores. Então, junto, eu fiz uma peça de teatro chamada Perversidade Sexual de Chicago com José Maia, Eliane Giardini, Vera Fajardo, Bel Moreno, Tieta do Agreste, Saudades do Timóteo. Eu estou tão encantado com você e com o crochê e com as pessoas. Aqui, a Estela Leão, a Estefani Leão, Tieta não assiste, mas minha mãe vem falando de Tieta. Leão, Estefani, Leão é uma família, olha, minha autobiografia é autorizada. Em Sorocaba tem uma família, a Vila Leão pertencia toda à família Leão, cuja matriarca chamava-se Dona Amélia Leão. Dona Amélia Leão. Olha agora a pancada. Minha mãe era empregada da Dona Amélia Leão. Então, Estefani Leão, talvez a gente tenha algum parentesco aí, porque minha mãe era parentesco, digamos, você seja parente de Dona Amélia Leão e, então, minha mãe teria trabalhado para a sua avó. Mas isso é uma loucura, eu sou a bisavó. Mas, então, a minha mãe trabalhava de empregada doméstica e ela me levava para o trabalho. E aí, eu tive a sorte de começar a cursar desde cinco anos de idade um pré-primário, uma espécie de creche especial que me levou depois para um primário num lugar, num ginásio do Estado que era público e que era de altíssimo nível. Então, outro pulo do gato que existe é uma sorte que a gente tem, às vezes, de contar com educação boa, com uma boa educação pública gratuita. É isso que o Brasil precisa. Cuidado, uma atenção total para... Não vamos nem falar do Brasil, senão a gente vai ficar deprimido. Vamos para a bola para cima. É, mas olha, eu amei você imitando aí, não tem imitando não. Isso, o Timote era maravilhoso. Trouxe muitas alegrias, me lembrou a infância assim, total. Eu imagino para você como deva ser, rever, por exemplo, agora está passando novamente uma das novelas que você fez, não é? Agora está passando A Vida da Gente, onde eu faço o Jonas, que é um personagem que eu estava vendo agora a novela e estava a impressão que quando você faz você não tem noção do teu trabalho. Depois, quando passa de novo, eu falei assim, poxa, será que eu estava... Porque a gente, os atores são muito inseguros, todos, atores, atrizes, porque nossa profissão a gente se exibe na frente das pessoas. Se exibe, não. A gente se mostra mostrando o personagem. O personagem é um árabe, na realidade, é uma desculpa, mas quem está por trás ali sempre somos nós mesmos. então os atores falam às vezes, atrizes, que não levam o trabalho para casa, mas a gente leva, porque as pessoas veem a gente e da maneira que as pessoas veem, o próprio olhar das pessoas influencia a gente, se entende? Se entende? Porque nós somos uma amálgama de todos os personagens que a gente fez. Deixa eu só ver, ela mandou, a Stephanie mandou um recado agora, estou curiosíssimo. O leão é do meu avô de São Paulo, não somos de Sorocaba, moro aqui há nove anos, coincidência, não quero mais falar com você. Não, brincando, Stephanie. Então, boa, estudei na mesma escola que você. Que escola que você estudou? Depois você me conta tudo, Stephanie, lá no Instagram, tá bom? Você viu? Essa live foi uma live de descobertas também. E relembrando a infância, você voltou lá, olha. Conforme eu estou te dizendo, minha peça, Autobiografia Autorizada, fala da minha infância e da minha adolescência. Eu estou escrevendo aqui do lado, eu estou escrevendo aos pouquinhos um livro também que é essa autobiografia. Porque eu acho que o fato, esse fato que eu contei do meu avô trabalhar para o fazendeiro negro me deu, de alguma forma, um enfoque sobre essa questão, um olhar. Porque depois do fato de eu ser criado num bairro também que era quase um quilombo, ele me fez aprender os brinquedos com os meninos negros. Todos os meus amigos eram negros. Minha mãe queria que eu namorasse a filha do dono da terra. Ela dizia, ah, o Paulo vai casar com a Nazaré. A Nazaré era a menina, a filha do seu Aquiles Campolim. Então, eu tive esse enfoque. Por isso, eu acho que a peça tem esse... é um pouco da história da imigração italiana, como ela se misturou. A imigração italiana se misturou, então, com os costumes, os batuques, o samba. A Dona Irã Barbosa representa muito isso. O samba italianado, quer dizer, São Paulo teve muito isso, da influência, da mistura dos italianos com os negros. Isso eu vivi. Então, o lugar onde eu fui criado tinha uma magia, uma coisa muito doida, muito interessante, sabe? Era muito rico. A quantidade de brincadeiras, cada época tinha uma coisa. A gente tinha que soltar pipa, era a mesma... Papagaio, a gente chamava, tudo na mesma época. Soltar bala ou galinha, tudo na mesma época. Jogar finca-finca no chão, tudo na mesma época. Pular corda na rua. Tinha épocas que tinha pular corda. As meninas, todas juntas, aquelas, umas dez pulando juntas, assim, cordas. Eu era menino, ficava olhando, assim, apaixonado por elas. Ó, antes disso, eu quero fazer... Eu quero que o pessoal que sempre faz print, daqui a pouco faça um print pra nós, mas aqui o Mr. Crochê Goiânia tá mandando um abraço pra você, ele é seu fã, principalmente do Timóteo e do Theo Pereira, que ele adora. O Mr. Crochê... O Mr. Crochê é maravilha, estamos juntos. Theo Pereira vai voltar pra fazer fofoca, escandalizar todo mundo, né? e todos que participaram da live, eu queria agradecer esse momento, né? Foi um pouco de respiro dentro da nossa... da nossa realidade atual. Eu peço a todos que tenham muito cuidado, né? Usa máscara, usa duas máscaras, se puder. Não tenha vergonha de usar máscara. É uma forma de você demonstrar pelo respeito nesse momento, pelas pessoas que estão morrendo, pelas pessoas que podem ser atingidas, e nós mesmos podemos ser atingidos a qualquer momento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, é assim, vamos tentar, vamos sobreviver, vamos fazer a cabeça das pessoas que estão próximas da gente pra que elas tomem cuidado. Eu sei que é chato, mas a gente tem que ser um pouquinho chato às vezes. E é importante falar pras pessoas que estão aí na categoria de idade que sim, tomem a vacina. É importante. Eu recebi informação de algumas pessoas que estão chegando na idade delas e elas não querem tomar a vacina porque foram orientadas que não, que não é bom. É importante, gente. É importante. É a única coisa que tem, a única saída, né? A única saída é a vacina pra se proteger e proteger os outros. Ô, Paulo, eu vi uma foto sua há um tempo atrás que eu tava buscando uma foto porque eu queria fazer uma homenagem a você. E nessa foto você tava com o cabelo bem cacheado. Não sei se você fez cachinho, se você lavou e você bateu ou era pra algum personagem, não sei. Eu cortei o meu hoje pra fazer a live. Eu tava com o cabelo todo desconjuntado e hoje eu cortei meu cabelo. Olha, ficou bacaninha, né? Tá ótimo. Mas, Iga, cadê a foto? Você pegou a foto? Então, mas eu tô falando você... Às vezes você deixa cacheado ou por algum personagem? Acho que pode ser. Pode ser sim. Eu peguei uma foto dessa e aí eu tava fazendo... Olha aqui, ó. Eu tô fazendo ainda um personagem que é o Paulo Bete. Lembra que você tava com a calça marrom, sapato marrom e a camisa azul? E o momento você tava assim. E o momento ainda não tem boca, ainda não tá terminado o nariz. fiz meio cacheadinho assim. Ai, que lindo. Ainda tá em confecção. Eu vou mandar pra você esse é um presente meu e uma homenagem pela pessoa que você representa pra mim e pra tantas outras pessoas que te acompanham há muitos anos. Não é isso? tem um óculosinho quadradinho. Que lindo! Que lindo! Adorei! Você é muito gentil, muito talentosa. Olha, Luciana, maravilha! Eu fico muito feliz. Você é cortês. Você sabe que quando a gente tem no nome da gente o... chama-se... chama-se determinismo nomenológico. Quem fala isso é o grande poeta Capinã e... e... e Jorge... Jorge... Como que era o sobrenome do Jorge? Grande poeta também. Eles falam isso. Quando você tem no seu próprio nome aquilo que você é. Você é cortês. Então, isso é uma coisa muito maravilhosa. Você é muito talentosa e eu amei fazer essa live. Vocês que acompanharam, as pessoas que nos conhecemos rapidamente hoje, estamos juntos. Nossa teia de crochê, nossa web de crochê, né? Nossa rede de crochê. Isso mesmo. eu quero agradecer a você, Paulo, por ter aceito esse convite, agradecer pelo seu tempo, pela sua simpatia e a nossa live foi mais que maravilhosa mesmo. Mas, começando, eu vou falar assim, primeiro, como eu sempre falo, eu quero que você dê as suas considerações finais e eu quero... eu gosto de manter um rito. Sabe aquela pessoa que... eu vi que você tem um pouquinho de toque também, né? Se dá o silêncio, já começa a falar. A Eliane que fala isso, a gente está num jantar, uma coisa assim, com a mãe dela, com a Dadá, minha mulher, né? A gente está num jantar assim, às vezes bate um silêncio, né? E já fala alguma coisa. A Eliane fala assim, Paulo não pode conviver com o silêncio. É fato. E eu quero que você dê as suas considerações finais aqui. Antes disso, eu vou tirar aqui, desativar os comentários só um pouquinho, para a gente, para o pessoal fazer o print nosso. Vamos lá? Eu vou fazer o print segurando o seu boneco. Ai, que lindo. Obrigado. Ele vai estar... Pode ter o óculos. Cadê o óculos? Está aqui esse óculos. Ele está... Ele... Não está parando. Não faz mal. Não, ele está parando, sim. Aqui o negócio é assim, a gente faz para parar. Ou para ou para. Não tem outra saída. Olha lá. Então, vamos lá, pessoal, fazer o print para nós. Deixa eu ficar mais longe. Estou muito caruda. Está muito linda. Parabéns. Eu acho que eles... Ainda falta fazer a boca, os detalhes e tudo, mas eu faço e envio para você. Foi muito lindo. Pessoal, se já conseguiu printar, eu quero que você dê as suas considerações finais para nós, Paulo. Bom, é isso. Eu fiquei muito feliz feliz de fazer essa live. Evidentemente, o fato do crochê me pegou, me fisgou na hora. Seu rostinho lindo também, com esse sorriso maravilhoso, uma brasileirinha de Curitiba. Parabéns por essa coxa que você está fazendo de emoções, de ligações, de conexões. São essas conexões que você faz com o seu crochê. Parabéns pela sua arte. Muito obrigado pela presença de todos. Vão para o meu Instagram e sigam lá. Vamos conversar lá. Eu respondo. Sempre que eu posso, eu estou entrando e respondendo. Eu acredito nesse crochêzão que é a nossa rede de pessoas que pensam coisas e que querem transmitir coisas e que Deus nos ajude e nossa responsabilidade agora. Um beijo. Mas espera mais um cadinho aí que agora eu vou dar minhas considerações finais e eu quero falar assim. Primeiro, como sempre, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de conhecer pessoas inspiradoras e maravilhosas nesse trajeto. Eu estou amando fazer essas lives. Para mim, está sendo muito importante para mim nesse momento de pandemia tão complicado aí para todo mundo e eu acho que tem sido uma saída e ao mesmo tempo algo muito que está trazendo muita coisa boa para mim. Quero agradecer a todos vocês, todos que ficaram até agora. Lembrando, pessoal, essa live, ela é uma live social. Então, entra lá no Movimento Cultural Solidário que está aqui fixado aqui. Participa da vaquinha deles. Aceitam todos os tipos de doações, pessoal, desde produto de higiene pessoal, limpeza, roupas, coisas para bazares. Eles estão aceitando essas doações. Conversa e entra, segue o pessoal do Movimento Solidário. Eles têm páginas aqui no Instagram, tem página no canal, no YouTube. Entra lá, dá uma forcinha. Eu sempre falo, Paulo, às vezes a pessoa não consegue contribuir naquele momento, mas ela curtir ou encaminhar não custa nada e isso ajuda muito o movimento. Não é isso? Eu quero te mandar um beijo no fundo do seu coração a todos vocês. Agradecer novamente pela live e a gente vai se falando aí nas nossas... Vai se falando aí pelo WhatsApp e por aí a gente se vê. beijo, Bel Moreno. Um beijão, Luciana, Cortez. Beijo, Paulo. Lindo. Boa sorte, saúde. Vamos resistir. Amém. Beijo. Vou desligar aqui. Onde eu desligo, meu Deus? Aqui. Eu acho que eu peço aqui, daí já vai. Já vai estar saindo. E aí...